Oi gente do canal do meu YouTube, tudo bem com vocês? Então gente, hoje a gente vai fazer um vídeo fazendo torta de frango Eu quero que vocês fiquem comigo até o final, tá bom? Então, sabe gente, eu já vou ficar aqui nesse vídeo parada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Quando chegar no 10, vocês dão um like, tá? 9, 10 Gente, ó, contei 10 vezes Até parece que vocês acham que eu não sei contar Gente, deixa o seu like aí, tá? Não deixa de deixar seu like Se você estiver descalço, você deixa seu like Se você estiver em pé, você deixa seu like Dá like com o cotovelo Nem pode mostrar meu cotovelo pra vocês, que ele tá feio Mas eu quero like Eu quero like Muito like nesse vídeo Muito! A gente termina a minha maquiagem Só que ela quer que eu apareça com o cabelo desse jeito Eu não, gente, eu não vou ser que tá Ficando aparecer desse jeito Eu tenho que ir lá arrumar meu cabelo Então hoje vai ser nós três na cozinha Vem cá, Bia Vem cá, Bia A Bia tá querendo esconder, gente Falei pra vocês que eu ia me maquiar Olha, a Luciana tá maquiada Tô sem maquiagem A Bia correndo Então, gente, a gente vai fazer... Torta de peru Não é de frango É torta de peru Por que que não pode? Peru Mas é o que a gente tem é peru É aquele peru A gente vai fazer torta dele Você guardou ele? Então, gente, pra quem não conhece Luciana Damasceno Segue nas redes sociais Vou deixar aqui escrito bem aqui Bem aqui Luciana Damasceno, tá? Segue nas redes sociais Eu e você já sabem que eu sou o Biano Damasceno Então, bora lá pro nosso vídeo Gente, a Bia não quer fazer vídeo com nós Mas hoje, tá querendo sumir Vai lá passar um batom então Se for o caso Põe ela pra passar o batom Ela não vai embora, gente Vai ficar aqui Põe minha mãe pra catar as roupas Gente, então a gente já vai mostrar pra vocês Os temperos que a gente vai usar no recheio Do meio da torta A gente tem os peru Olha pra vocês aí Parece frango Mas é peru, gente É, vamos ver se vai passar, né? Tempero A gente vai usar alho Sazão com recheio E cebola Eu sei que vocês gostam muito de cebola Tem gente que não gosta, né? A gente gosta de cebola, tá bom? Não esqueça Óleo Tempero É agora a hora do tempero Não, você já tava colocando o que vai, tá vendo? Eu já ia colocar agora Aí a gente vai esperar um pouquinho a cebola dourar Pra gente ver como que vai ficar Tá? Cebola não O alho Que agora é a hora do alho E a gente vai mostrar pra vocês Gente, já dourou Agora a gente vai colocar a cebola Tá vendo? O alho dourou Agora a cebola E vamos deixar um pouquinho no fogo, tá? Então, gente A gente tá deixando a cebola dourar Tá bom? Vamos lá Vai colocar a farro A gente escolheu o desse fazão aqui, ó Eu e a Jociane Nós duas escolhemos o desse fazão Então, vamos lá, Jociane Já pode preparar o... Preparar o quê? Fazão de frango Dois, cada um colocou um Feito com carinho Nosso... Como que é o nome, né? Nossa torta Nossa torta de peru Tá, gente? Vai ser torta de peru Eu acho que deve ter no YouTube Mas a nossa é de peru Eu acho que não vai ter sangue, né? Ficar falando de peru Dois agora Porque estamos de quarentena, gente Então vamos ficar com nós aqui no canal do YouTube Quase todos os dias Eu vou tentar colocar vídeo todos os dias Não vou prometer Mas se eu posso pular Se eu pular é um dia por outro Mas todos os dias nós vamos tentar fazer vídeo aqui Ó, agora vai ser a vez Gente, sabe o que aconteceu? A gente assou esse peru Pra família no domingo Aí a gente foi e comeu uns pedaços e sobrou Aí eu vou fazer torta dele E não vou jogar fora Tá vendo? A gente assou Viu? Então agora nós vamos colocar Fora do bolo Não façam isso em casa Porque é só É da Márcia que inventa essas coisas Ui! Caiu no chão, gente Não reparem Caiu no chão Não pode pegar, tá? 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 Vai fritar ele lá agora Deixar ele fritando Pra poder esse tempero entrar meio Pra ficar bem gostoso A nossa torta de peru Amores Eu já contei até 10 Pra vocês deixarem o like pra mim Tô aqui de novo no meio do vídeo Eu quero que vocês não esqueçam Deixarem o like pra mim Senão eu vou ficar aqui parada Esperando Não vou continuar o vídeo Se vocês não deixarem o like O que você acha, Nami? É verdade que eu vou ficar aqui parada Não vai ficar aqui parada? Não vai ficar aqui parada Esperando o like É, você decide Vou até pegar a cadeira Pra sentar aqui Você vai pegar uma cadeira? Ela vai pegar uma cadeira E eu vou ficar aqui Olhando pra cara de vocês E aí? Já deixou o like pra mim? Já deixou o like pra mim? Gente, ó Eu tô fazendo vídeo pra vocês Então, ó Vamos, gente! O like! Deixa o like aí pra nós, tá bom? Muito like nesse vídeo Mas muito mesmo Olha o meu vídeo Já me deixa o like E eu até me arrumei, né, gente? Porque eu tava vendo igual Tá vendo, gente? Então, ó Deixa o like Porque já o Senna arrumou Então, deixa o like Eu parei de fazer o Senna Pra pedir like Então, eu quero like nesse vídeo Like, like Tá bom? Vou aí pra vocês Dá um pouco Um pouco, pouco O safrão Mas vai dar certo Porque tudo dá certo com a gente Tá a noite, tá saindo Mas aí Agora vamos deixar a Deus explicar Porque eu não quero atrapalhar nada Gente Vou precisar de ovos, tá? Três ovos Vamos lá Três ovos Deixa eu ver como tá ficando Então, gente Eu tô ensinando Passa a passo O desafio de vocês Fazer igual Essa é a história de frango Que é mais fácil Porque pra encontrar peru Nessa época Não encontra mais Uma xícara desse óleo Qualquer tipo de óleo Que vocês quiserem Uma xícara O sal é a gosto, né? Lógico O sal é a gosto, né? Gente Lógico O sal a gosto tem que ter, tá? Não esqueça Aí a gente vai colocar Duas farinhas de trigo Mais espéu Vou pegar Do que eu meti A carne mesmo Vou Quebrar os ovos E vai ficar nesse Quebradinho Tem que ser Vocês O procedimento, né? Vamos lá Tá? Duas Xícara De farinha de trigo Tem que ser Duas Tem que expulsa Mais um pouquinho Que completa Duas xícaras, gente A gente vai bater De farinha de trigo, tá? Quem gosta De fazer regime Aí vocês Troca o óleo E a farinha de trigo, né? Por enquanto Eu tô usando essa aqui mesmo Como daqui de casa Tudo Faz regime O leite Vocês colocam Até a massa Ficar no ponto Não tão assim Ah, vocês entendem Quem faz bolo Entende Qual que é o ponto Da massa Então vamos lá Eu coloquei uma xícara Mas acho que vou ter Colocar mais outra xícara Ui Mais outra xícara Gente, aí ó Como que ficou a massa Viu? Ficou? Aí eu vou ver agora Se tá bom de sal, tá? A gente vai fazer A gente experimentar assim A gente pode pôr mais um pouquinho Mais um pouquinho de sal Então agora vamos pegar a forma Pegar a forma E vou montar aqui, tá? A gente vai preparar a forma É com óleo mesmo, tá bom? Aqui Ó Aqui, ó Vai ser conhecendo Vem aqui O segredo da massa Não esquecer Do pó royal Não esqueça Aí senão Fica boa Ui Faz duas colheres Então gente A gente vai dissolver No leite O pó royal Vamos lá Ó Ó Ó Ó O pó royal Tá bom Não vai ter desculpa Não prestar Viu? Não vai ter desculpa Aqui tem gente que inventa Desculpa É o pó royal Mas Esse não vai ter desculpa Não pode esquecer, gente A massa está pronta, gente Ó Não precisa Ó Massa de bolo mesmo, ó Só que não tem açúcar aqui É lógico, né? Nossa, está pronta Gente, ó Não precisa Ó Massa de bolo mesmo, ó Só que não tem açúcar aqui É lógico, né? Gente, é esse Sabor de peru Frango, praticamente É a mesma coisa É Eu desafio A Kate A Cristal A Joia Rara E a Renata Santos Fazer Dessa torta E me marcar E eu vou compartilhar Os vídeos delas No YouTube No YouTube, tá bom? Vocês estão vendo, né, meninas? Eu desafio vocês Três No próximo vídeo Que eu tiver na cozinha Eu vou desafiar Outras meninas Então vamos lá Deixa eu ver Ih, Nenê vai ter que fazer mais pra mim Gente, então vamos lá Gente, tá ficando Bem recheadinha Vai, Nenê, coloca a outra Cada vez do presunto A gente vai colocar por cima Pera Desliga Então, gente Vocês acham que essa torta vai ficar boba? Me marque daí Tá bom? Se vocês fazerem, ó Marquei Não deixe de me marcar E me marcar E marquei a Jociano também, né? Porque agora eu tô obrigando a limpar a cozinha Lógico, né? Tem que fazer a cozinha Aprender a cozinha, né, gente? Com a cozinha Põe na minha mão pra me tirar Mas eu nunca fiz torta na minha vida Pois é Vai dar pra colocar em cima, né? Coloca só uma escamadinha aí Porque em cima que tem que ser o... E congelado Congelado? Tem que descongelar E o John Paul já que tá ficando isso Então, gente Eu espero que vocês De onde vocês estão Estão gostando do sabor da minha torta Eu acredito que vocês sentem, né? Nossa, mas eu sou maldosa, né, gente? Então agora é a hora da moçarela Tem que fazer o encontro dos inscritos É mesmo, né? É bom fazer uma festa de encontro de inscritos O que vocês acham, gente? A gente fazer uma festa De encontro de inscritos Quando acabar Essa epidemia Essa epidemia, pelo amor de Deus, gente Eu não vejo dia A hora de chegar Pra gente ter nossa paz Que a gente tinha, né? Que agora tá passando Mas não vamos falar disso Eu não vou falar disso, não, né? Tá passando a nossa torta Então está pronta Agora nós vamos colocar pra... Essa Bom, gente Já está pronta Agora a gente vai colocar pra massa Deixa eu ligar Mostra aqui Viu? Viu? Meninos do canal Eu vou desafiar o Gegê Pra fazer um igual a nós Eu quero ver o Gegê na cozinha Imitando a Rubiane Damasceno Tá, gente? Se ele fazer Eu vou compartilhar pra vocês Então eu vou querer que o Gegê faz uma Então vamos lá, gente Não repara o forno da minha irmã Não é que é O forno da minha irmã Raquel Ah, deixa eu falar pra vocês Torta de peru Torta de peru, tá? Não esqueça É torta de peru Só que os meninos que eu tô desafiando E as meninas Pode fazer de frango Pra achar peru Nessa época Desse ano É difícil Então vamos esperar agora, né? Tá, tá Como a gente falou Então, gente A gente ficou frango Pra vocês ver Onde ficou a textura Ai, tá queimando Gente, a nossa torta de frango Já tá pronta Pra vocês ver como ficou Vou mostrar a textura pra vocês, tá? Então, gente Vou mostrar pra vocês Onde? Ah, não De onda Então, pessoal Vou mostrar pra vocês Como que ficou A consistência Olha a massa Pra vocês ver Que linda Bem Indico pra vocês Torta de peru Fala Aí, gente O jeito que ficou A qualidade Então, se vocês for fazer Eu vou deixar a receita Escrita aí Pra vocês acompanhar Passo a passo, tá? Porque eu fui explicando E não escrevi Deixa o like E se inscreve Não 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 se esqueça de escrever No seu Não vai de novo Vai, vai Deixa o seu like Pra nós, tá bom? Então, muito obrigada Por vocês estarem aqui E não se esqueça De inscrever lá No Instagram da Jocinha Já eu sei Não vai ser Então, tá bom, gente Muito obrigada Beijo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau